Isaías 55,6 Oh glória Coloca aqui pra mim Isaías 55,6 Louvado seja Deus Deus seja louvado Irmão, essa semana Deus falou muito comigo Acerca de oração 55,6 6, meia dúzia Louvado seja Deus Perfeito Essa semana Deus falou muito comigo Acerca de oração, acerca de orar Acerca de buscar a presença do Senhor Acerca de falar com Deus De estar sempre falando com o Senhor nosso Deus E eu disse ao Senhor Jesus Senhor O que tu queres comigo Acerca de oração Falando comigo através de louvura Falando de Através das mensagens que eu ouço no rádio Porque o dia inteiro com o rádio ligado Escutando hino, louvor Mensagens Outro tipo de música Eu não escuto Não escuto futebol Não escuto nada Eu escuto louvor Se você perguntar para mim Que time você torce? Nenhum Não torce para ninguém Não perco meu tempo com isso Não perco Louvado seja Deus Torço para Jesus Muito bem colocado, Marcelão Louvado seja Deus E a palavra de Deus Ela nos dá uma certeza Muito grande De que Deus Ele nos ama Mas que Ele quer ouvir nós falar com Ele E eu cheguei até esse versículo Buscai o Senhor Enquanto se pode achar Invocai-o Enquanto Está perto E eu comecei a observar e falar com Deus E Deus começou a falar do templo em ruínas Falei templo em ruínas Igrejas toda quebrada Toda destruída Sim, também Mas Deus está falando do templo em ruínas Coração do homem Ser humano Coração Que não tem mais diálogo com Deus Coração que não fala com Deus Coração que não busca a presença de Deus Coração que não invoca o nome do Senhor Coração que não Não adobra o seu joelho para orar Coração que não fala com Deus Aí muita gente vem falar Mas irmão Eu não sei orar Orar, irmão Simplesmente é falar com Deus Da mesma forma que você fala comigo Fala com Deus Deus vai ouvir A tua súplica O teu clamor Deus vai entender você Aí você vem falar para mim Irmão Deus não vai me entender Porque eu tenho uma diferença Eu sou leigo Não sei falar Eu não tenho estudo Eu sou pobre Sou rico Tenho a pele escura Pele branca Sou gordinho Sou magrinho Não Deus não olha para você Nesses tipos de coisa Deus enxerga eu e você De um só jeito Todos nós que aceitamos a Cristo Jesus E que temos o nosso nome escrito no livro da vida Deus nos olha e enxerga como Filhos de Deus Aleluia Não importa, irmão O seu grau de escolaridade Não importa o seu nível Aleluia De espiritualidade Não importa se você tem um iate Tem uma lanchinha Um barquinho Se você tem um carro velho Um carro novo Não importa Para Deus Somos todos iguais E nós devemos Se achegar a Deus Na presença de Deus Assim como Ele nos convida Buscai o Senhor Enquanto se pode achar Por quê? Porque ainda é tempo De clamar pelo sangue Pelo sangue de Jesus Cristo Ainda é tempo De dizer Senhor me salva Ainda é tempo De dizer Jesus Eu preciso estar na tua Presença Aleluia Invocai-o Enquanto ele está perto Ele está dizendo Filho Eu estou aqui Clama-te a mim E responder-te-ei Aleluia Se nós olharmos Para a palavra de Deus Nós vamos encontrar Desde o início da Bíblia Oração Eu encontrei Dentro da palavra de Deus 58 versículos Que fala Cerca de Oração E encontrei Mais 75 versículos Que fala Cerca de Orar Orar E oração São duas coisas Diferentes Súplica Petição É Invocar É Falar com Deus Clamar a Deus E buscar Por alguma pessoa Pedir Por alguma pessoa São duas coisas Diferentes Orar E oração E é o que nós devemos Estar fazendo Na presença de Deus Orar Suplicar Buscar Agradecer Dizer Deus estou aqui E muitos de nós Não fazem isso Aleluia Muitos de nós Entram dentro da igreja Assiste o culto E sai E não dobra o joelho Na tua casa Para orar Não dobra o joelho Na tua casa Para dormir Nem para se levantar Não fala com Deus Para comer Não fala com Deus E ainda quer que Deus Abençoe a tua vida Vai te converter Rapaz Deus está falando Ei Fale comigo A palavra de Deus Não diz em Mateus 6 33 Se não me falha Memória Buscar em primeiro lugar O reino do céu Sua justiça E as demais coisas Você será uma acrescentada Deus está falando diretamente Ei Fala comigo Ei Busca eu Acorda rapaz Vou ter que dar um choque Em você Ei Eu estou aqui Eu posso fazer Chama eu para fazer Na tua vida Me convida para entrar Na tua vida Me convida E você vai ver O que eu vou fazer Na tua vida A Bíblia nos conta Aleluia Eu vou falar uma série De versículos Para depois eu começar A pregar A Bíblia nos conta Aleluia Lá em Gênesis 25 e 21 Que Isaac Orou incessantemente Por sua esposa Que era estéreo E a Bíblia diz Que Deus Ouviu A sua Oração A Bíblia também Nos conta Em segunda crônica 30 e 27 Então o sacerdote E os levitas Levantaram Aleluia E abençoaram O povo E a sua voz Foi ouvida Por a sua Oração Chegou Até a sua Habitação Aos céus De glória Aleluia A Bíblia também Nos conta Aleluia Lá em Salmos 141 Versículo 2 Suba a minha Oração Aleluia Perante A tua face E diz assim O anjo Do Senhor Disse A Zacarias Não temas A tua oração Foi Ouvida Eita glória A tua oração Foi Ouvida Deus 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 é maravilhoso Irmãos A Bíblia A Bíblia A Bíblia nos diz Em Isaia 56 e 7 Mateus 21 e 13 Marcos 11 e 17 Lucas 19 e 46 A minha casa será chamada casa de oração Casa de oração Deus é maravilhoso Irmãos Romanos 12 e 12 Alegrai-vos na presença Sede paciente na tribulação Perseverai com oração Apocalipse 5 e 8 Havendo tomado os livros dos 24 anciões E quando os anciões prostraram diante do cordeiro Tendo eles Arpas Salvas de ouro Cheias de incensos Que são as orações dos Santos É a minha oração e a sua oração Está dentro daquele cálice Daquela salva Está tudo lá irmãos Aleluia Deus é maravilhoso Irmãos Segunda reis Capítulo 6 Versículo 17 Orou Eliseu e disse Senhor Peço-te que lhe abra os olhos Para que veja E o Senhor Abriu os olhos do moço Oração Aleluia Neemias 4, 9 Porém nós Oramos ao nosso Deus Vigiai e orai Para que não entreis em tentação Na verdade o espírito está pronto Mas a carne é fraca Mateus 26, 41 O Senhor virou o cativeiro de Jó Quando ele orava pelos seus Amigos Jó 42, 10 Aleluia Aí lá em 1 Tessalonicenses Capítulo 5 Versículo 17 Diz assim Pequenininho Orai Orai sem cessai Pastor Tocou no manto aqui Orai sem cessai Porque quando nós oramos Quando nós buscamos a presença de Deus Nós temos poder Se nós oramos bastante Nós temos bastante poder Se nós oramos só um pouquinho Temos só um pouquinho de poder Se nós não oramos nada Nós não temos poder algum E o nosso Deus se alegra Quando nós levantamos as nossas vozes E falamos com Ele Seja lá em secreto Seja lá no meio do público Seja lá de joelho De pé Não importa como nós vamos orar Mas o que importa É que nós temos que orar Na presença do Senhor A Bíblia nos diz Em Deuteronômico Capítulo 28 Se ouvires atentamente A voz do Senhor Teu Deus E obedeceres os mandamentos Que hoje te dou Ou seja, os estatutos Que hoje te ordeno Ele está dizendo As minhas bênçãos Te alcançarão E como nós vamos ouvir Deus falar conosco Através da palavra Através da mensagem E nós vamos falar com Deus Isso é oração É falar É dialogar Colocar as nossas vozes Rumo aos céus É dizer a nossa voz Falar com as nossas vozes Para atingir o coração de Deus Porque quando nós dirigimos As nossas vozes a Deus A nossa palavra vai de encontro com Deus Quando nós dirigimos as nossas palavras A outro ídolo A um cantor A um jogador As nossas palavras não sobem a Deus Ela vai de encontro com aquela pessoa Que nós estamos adorando Mas quando nós abrimos a boca Para adorar O nosso Deus Que mora no céu Aleluia Então as nossas vozes Então as nossas vozes direcionam as palavras para o céu E vai direto no trono de Deus E Deus ouve as nossas petições E envia anjos Para nos salvar Envia anjos Envia anjos para nos salvar Aleluia Quando nós colocamos a nossa oração E nós começamos a falar com Deus Nós vamos explicar para Deus o que nós precisamos Não vamos? Vamos Deus imediatamente Ele já envia um anjo para você Mas Irmão eu preciso de uma coisa muito séria Que se resolva na minha vida O nosso Deus é especialista A Bíblia diz lá em Lucas 1,37 Para Deus nada é impossível Então quando nós apresentamos o nosso problema a Deus Através da oração O Senhor já envia anjos Assim como quando Daniel orava A Bíblia diz que logo na primeira hora Deus já enviou anjos Mas Daniel não parava de orar Não é pastor? A Bíblia diz que Daniel não parava de orar A oração continuava a subir Subir, subir, subir Mas Deus disse Eu já enviei anjos para entregar o presente Entregar a vitória de Daniel Mas quando ele dá uma olhadinha Existem as trevas Existem os príncipes das trevas Principados E potestade do ar Malignos Que estão aí para atrapalhar a minha vida E a tua vida Para nos perturbar Para tirar-nos do sério Eles estavam atrapalhando o anjo de ser Para entregar a vitória para Daniel Eles não deixavam Por quê? Porque Deus enviou o anjo Gabriel O anjo Gabriel não é anjo de guerra É anjo de mensagem É anjo mensageiro Então os demônios atrapalhavam E não deixavam ele passar Mas aí é o seguinte Quando Deus olha e vê essa situação Aí Deus coloca em cena Miguel Arcanjo Está atrapalhando? Está? Então vamos enviar o anjo de guerra Com a espada desembanhada E a Bíblia diz Que Deus enviou o Miguel E que Miguel chegou lá embaixo E abriu passagem Para que o anjo Gabriel Entregasse a mensagem de Deus Aleluia Talvez irmão Quando você começa a orar E a sua resposta não chega Aguarda um pouquinho Porque ela vai chegar Aguarda um pouquinho Ela vai chegar Irmão Eu preciso Eu preciso que Deus Aleluia Entra no meu casamento Eu vou falar para você Ele tem o anjo conselheiro Vai descer E vai dar um conselho para você Irmão Eu preciso de um emprego Eu preciso de um patrão Eu quero dizer para você Jesus Cristo Jesus Cristo tem um anjo Que vai assinar a tua carteira E Jesus vai ser o teu patrão Irmão Eu estou precisando de uma cura Eu estou enfermo Eu quero dizer para você O anjo da medicina Vai descer até você Ei Eu estou precisando de um De um problema Que seja resolvido na justiça Deus é o seu justo juiz E ele vai mandar Refúgio na tua vida Não temas Não temas Apenas ore Às vezes as pessoas Falam assim Não, mas eu vou ficar orando Eu oro, 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 oro Nada Nada acontece na minha vida Eu fico orando Nada acontece Engano seu Porque a Bíblia disse aqui Nós lemos aqui Em Apocalipse 5, 8 A Bíblia diz que Aqueles 24 anciões Estavam ali com As salvas cheias Das orações Então eu quero dizer para você Que quando você Começa a orar Deus envia um anjo Do teu lado E começa a colher Todas as tuas palavras E quando você diz Amém Aquele cálice É selado E é levado Até o Senhor As tuas orações Chega Deus está ouvindo A tua oração Deus está ouvindo E Ele vai Entrar com providência Na tua vida Aleluia E é a partir daqui Que eu quero começar a pregar Aleluia A Bíblia nos conta Irmão Exatamente O que o pastor disse Pedro na prisão A Bíblia nos dá A informação Em Atos dos Apóstolos Capítulo 12 Do versículo 1 Ao 10 Do versículo 1 Em diante Do 10, 11, 12 Vai assim por diante Que houve uma perseguição Da parte de Herodes Para a igreja A Bíblia diz Que ele prendeu Alguns irmãos Para maltratar Para passar A fio de espada E a Bíblia diz Que isso foi agradável Aos olhos dele E no versículo 3 Do capítulo 12 A Bíblia diz Que Pedro foi preso A Bíblia diz Que Pedro foi trancado Lá no cárcere Por quatro guarnições Ou seja Quatro repartições Quatro guarnições Eu quero dizer Que foi Quatro grupos De quatro soldados É isso né Bastor E a Bíblia diz Que Pedro Ele dormia Preso Acorrentado Ao lado de mais Dois soldados Mas Deus tinha Um propósito Na vida daquele homem E Deus tem um propósito Na sua vida Tem ou não tem Quem aqui já escutou Um irmão chegar E falar Irmão Deus vai fazer isso Na sua vida Deus vai fazer isso Fazer aquilo Deus tem um propósito Deus tem uma vitória Para você É promessa É promessa Deus tinha um propósito Na vida daquele homem E a Bíblia diz Que havia Oração Por parte da igreja Em favor de Pedro A igreja orava A igreja Olha o poder Da oração Irmão A igreja orava Pedro na prisão Preso Trancado Acorrentado Vigiado As sete chaves Como costumam dizer Por aí Mas a igreja Orava E a Bíblia diz Que houve um clarão Uma luz forte Um clarão Já quando Herodes Ia apresentar Pedro Ao povo Uma noite antes Que no amanhecer Pedro Iria ser apresentado Iria ser machucado Maltratado Mas Deus tinha um propósito Na vida daquele homem E Deus enviou um anjo ali E a Bíblia diz Aleluia Que aquele anjo chegou Quando ele dormia Os guardas dormiam também A Bíblia diz Que o anjo tocou No lado de Pedro E disse Pedro Levanta-te Ei Aleluia A Bíblia nos conta Que o anjo disse Pedro Calça sandálias E singe teus lombos Com a capa E me segue Aleluia A Bíblia diz Que Pedro Estava achando Que era uma Era uma visão Que era um sonho Não Mas era a realidade Na vida de Pedro Aleluia A Bíblia diz Que eles chegaram Até o portão Principal da cadeia E diz assim Automaticamente Abriram-se Os portões E Pedro E o anjo Saíram andando Mais alguns pontos Para frente A Bíblia diz Que o anjo Quando ele andava Já com Pedro Pelas ruas O anjo Apartou-se De Pedro Aí que Pedro Foi cair na real Ele disse Meu Deus É realidade Eu estou livre A função de Deus É te livrar A função de Deus É te salvar A função de Deus Não é fazer você Sofrer Não A função de Deus É trazer paz Na tua vida É trazer amor Na tua vida É por isso Que eu digo Ore Busque a presença De Deus Deixar Deus Agir na tua vida O nosso Deus É tremendo O nosso Deus É forte Sexta-feira Nós estivemos ali Orando No monte Foi benção Foi benção Eu acredito Que o pastor Mandou mensagem Para muita gente Ou quase para todos No mínimo Irmão Vocês me perdoem Mas no mínimo Os obreiros Tinham que estar lá Os obreiros Têm que comparecer Num evento desse A não ser caso Não dá Pastor Estou trabalhando É outra história Mas não ir Numa oração Não ir Num encontro Numa reunião Não ir Congregar Com os irmãos Para ficar em casa Dormindo Irmão Dormindo Não tem oração Dormindo Irmão Deus não vai Abençoar tua vida Dormindo Você não fala com Deus Então quando você Não fala com Deus Você não tem revelação Quando você Não encontra Deus Na madrugada Você não tem Revelação de Deus Deus não fala com você Aí fala Irmão Deus não fala comigo Mas não fala mesmo Tu não fala com Ele É Quanto tempo faz Que eu estou aqui Pastor Uns dois anos Três anos Ainda tem Irmãos Que passam Ali na porta E eu posso estar ali Eles não me dão A paz do Senhor Ainda tem Aí daqui um pouco Falar malpresbito Não fala comigo Você também não fala comigo Mas se você Vier falar Eu vou falar Eu não sei Se você não fala comigo De raiva de mim De alguma coisa Porque de vez em quando Eu desço o cajado E dói Uma chuva que eu sei Dói Mas ainda tem Irmãos que não Me cumprimentam Então eu Por educação Eu respeito A posição dele Eu também não vou Falar com ele Assim é Deus Assim é Deus Deus está lá A Bíblia diz Que os olhos Ou seja Os ouvidos de Deus Não estão tampados Não é pastor Mas se você Não fala com Deus Tudo bem Você não quer Falar comigo Mas fala com Deus Pelo menos Se você Não fala Para ele Se você Não explica Aquilo que você Está precisando Se você Não Não dialoga Com Deus Ele vai ficar Sei meu filho Eu estou sabendo Que você está precisando Mas se você Não vem pedir Pede E você será feito Pedir Pedir Vou se vosdar Você não pede Peça Irmãos Madrugada Sabe aquela hora Que você acorda Com uma sede Danada A bexiga Está estourando Sabe Vai lá Esvazia ela Vai lá Na geladeira Bebe aquela água Geladinha De novo Mas antes de deitar Dobre o joelho Fala Deus Obrigado por ter Me acordado Nessa hora Errer E diz Deus O senhor conhece As minhas necessidades Vai irmão Porque o dia Que ele estiver Precisando falar com você Que já aconteceu Comigo O dia que ele estiver Precisando falar com você E querer falar com você Ele vai dar um cutucão Na cama Ele vai cutucar O lado aqui Ele cutuca mesmo Já aconteceu comigo Aconteceu pastor Comigo já aconteceu Você acorda Assustado Nossa É que a minha mulher Que está cutucando Não é É Deus Acorda Porque eu preciso Ter contigo Aí o que o camarada faz Ele não é acostumado A falar com Deus É Essa mulher está ficando louca Vira do lado E dorme de novo Mas nós temos Que ter o hábito De orar a Deus Nós temos Que ter o hábito Irmão De falar com Deus Certa vez Um rapaz Falou que eu era louco Falou que você é louco Rapaz Está falando sozinho Falou que eu estou falando com Deus Nós paramos Numa padaria Fazer entrega Aí o rapaz Deu um guaraná Para nós Eu peguei o guaraná Põe no copo Ele levei o copo Para o céu Eu falei obrigado Meu Senhor Por este guaraná Ele falou Você é louco Rapaz Está falando sozinho Eu falei não Estou agradecendo a Deus Por este guaraná Ele falou É meme E hoje ele está na igreja Tudo que você for pegar Tudo que você for fazer Agradeça a Deus Agradeça Agradeça Ei está andando Está andando Você está trabalhando Está orando Orando em espírito Orando em silêncio Falando com Deus Deus vai se alegrar De ti Aleluia Aleluia A Bíblia também Nos conta algo Excepcional Capítulo 16 De Atos dos Apóstolos A Bíblia fala que A segunda viagem de Paulo Quando Paulo Foi para as regiões da Grécia É isso pastor? Ele levou um companheiro Com ele Silas Vamos Silas Vamos dar uma voltinha comigo Vamos fazer a obra Eita glória Jesus falou Quando for fazer a obra Vai de dois em dois Por que será que De dois em dois Por que será que Nós temos que ir de dois Dupla de dois Porque se eu cair Vai ter um para me levantar E se o outro cair Eu vou levantar ele Jesus é sábio Rapaz Você está servindo Um Deus inteligente Você não serve um Deus De pau Deus de pedra Não Você serve um Deus inteligente Vamos comigo Silas Vamos lá Vai dar uma voltinha Ali na Grécia Vamos passear um pouquinho Vamos lá Catou o carrão dele Talvez É o alazão Outra vez É pé mesmo Começou a passar Pelas aldeias Pregar a palavra Aí a Bíblia diz Que ele chegou Num lugar chamado Filipes É isso? Chegou num lugar Chamado Filipes Aí a Bíblia diz Que ele ia Para o lugar de oração Ele disse assim Olha Ali tem um lugar Que parece ser Um lugar de oração Aí ele passava Esse homem É homem de Deus Havia uma jovem Com espírito maligno Adivinhação Toma cuidado Primeiro João Capítulo 4 Versículo 1 Coloca na tela Para mim aqui irmãos Primeiro João Capítulo 4 Versículo 1 Uma jovem Que adivinhava Espírito adivinhador E a Bíblia diz Que Paulo já estava Perturbado com isso Porque alguns dias Há muitos dias Ele passava E aquela jovem falava Olha lá Aquela jovem falava E elogiava Cuidado com isso Espírito de elogio Cuidado Esse homem É homem de Deus Esses homens É homem de Deus Eles falam da salvação Eles pregam a verdade A Bíblia diz Que por muitos dias Eles Ouviam aquilo Mas diz que Paulo se indignou E Paulo repreendeu Em nome de Jesus Cristo Sai dele Espírito Maligno A Bíblia diz Que o Espírito saiu Quem sabe Silas deve ter falado Que é isso Paulo Você está repreendendo A mulher aí A mulher está falando Que nós é homem de Deus A mulher está falando Que nós aí somos Pregamos a palavra de Deus Ela está certa Ela é serva de Deus Quem sabe Paulo dá uma olhadinha Para ela Falou Silas Você tem que jejuar A mão um pouco Rapaz Você tem que orar A mão um pouco Jejua mais Ora mais Você não está vendo Que é o Espírito maligno O Espírito O Espírito que está aí nela É o Espírito de adivinhação É o Espírito do elogio Que está elogiando Isso é vaidade Só em nome de Jesus Isso aconteceu do capítulo Do capítulo 16 Do 1 a 18 É do 1 a 18 Fala desse 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 episódio Aí mais tarde ali Mais para frente A Bíblia diz que Paulo Aqueles homens Vendo que o lucro deles Tinham ido embora Que eles não iam mais Ganhar dinheiro O que fizeram com ele? Prenderam Jogaram eles no cárcere Prisão Levaram eles para a praça Açoitaram Diante das autoridades Falaram para as autoridades Que aqueles homens Estavam propagando Uma doutrina Que eles não podiam aceitar Que não era Daquela região Mas é claro que não era Eles não tinham Deus No coração E Paulo estava pregando A Cristo Mas eles não tinham Cristo no coração Então eles não podiam aceitar Aleluia Mas a Bíblia diz Que eles foram lançados No cárcere Prisão A Bíblia diz que Paulo e Silas Estavam ali presos E a Bíblia também coloca Um outro personagem Na história Um carceleiro A Bíblia também fala Que os Havia outros Presos E a Bíblia nos conta Que a meia noite Um olha para o outro Fala Paulo Vamos orar Paulo fala Vamos Você vai louvar Vamos louvar Aí a Bíblia diz Que Paulo e Silas Oravam E louvavam A Deus Entre meio A prisão Entre meio A soites Entre meio A vergonha De ser ali De estar ali Exposto Na praça Apanhando Preso Mas eles não Se intimidaram Eles oraram A Deus E louvaram Louvores Ao Rei dos Reis O Senhor dos Senhores E você? Está certo A bala Mas não podemos Murecer A bala Mas não podemos Deixar ser vencido O que que está Te parando O que que está Acontecendo Na sua vida A ponto de você Não orar mais A Deus O que está Acontecendo Na sua vida A ponto de você Não dar louvores A Deus O que? Uma dor No tornozelo? Uma conta De luz De água Um boleto Atrasado Qual Qual A dificuldade Irmão Qual A dificuldade Que está Te atrapalhando De Elevar A sua voz A Deus E adorar E dar glórias A Deus Qual Se a própria Bíblia Está dizendo Que para Deus Nada É Impossível Sabe de uma coisa Às vezes nós Temos alguns problemas Que nós mesmo Procuramos Então nós temos Que arcar Com as consequências Porque Para toda ação Há uma reação Então nós temos Que orar Colocar As nossas Petições A Deus Para que Deus Não Nos deixe Escarre em tentação Nós vimos aqui Mateus Alguma coisa Vigiar e orar Para que não Cair em tentação Mateus 26 41 Nós temos Que orar Para nos Fortalecer Para que Nós não Venhamos Deixar ser Vencido Pelo inimigo Oração Tiago 4 7 Está nos falando Se não me falha Na memória Sujeitai-vos A Deus Resistir O inimigo Diabo E ele fugirá De vós Como que nós Vamos resistir Orando Jejuando E entrando Na presença De Deus Mas ele vai embora Irmão Não vai voltar mais Não Ele vai Ele é encardido Ele vai Ele é cachorro Ele vai Mas quando ele Chegar Até você Ele vai Encontrar Uma barreira Ele vai Encontrar Aleluia O leão Da tribo De judá Nos guardando Nos protegendo Ele vai Ficar de longe Rugindo Furioso Tentando pegar Mas não vai poder Porque você está Revestido No poder Da oração Muita gente Não vence o ciclo Ou seja Não vence o ano Quantos irmãos Nós podemos ver E ouvimos falar O irmão Faleceu Morreu Não venceu o ciclo Graças a Deus Que nós vencemos O ciclo De 2018 E estamos caminhando Para mais um de 2019 E eu quero chegar Lá na frente Lá na ceia Lá na confraternização Desse ano Eu quero ver Cada carinha Cada rostinho Aqui Novamente Aqui neste lugar Oh glória a Deus Vencer o ciclo Vencer Através do poder Da oração Porque a oração Revela A oração Traz revelação Ela mostra Onde está o inimigo A oração Traz cuidados Ela mostra o caminho Que você deve andar A oração É a coluna É a estrutura Da vida do crente Tem que ter Oração Rosado Paulo e Silas Começaram a orar E louvar a Deus Aí Deus Fala assim Na palavra Houve um terremoto Quando eles oravam E cantavam A resposta de Deus A resposta de Deus Na vida dos crentes Diz que Houve um terremoto Que abalaram Os alicerces do cárcere É isso pastor? Abalaram Ou seja As cadeias Tudo se abriu Abriu tudo Então você vê Como que a oração É forte Se você orar Dentro da sua casa Ela não vai vir Resposta só pra você Vai vir pra casa inteira Vai vir pra família inteira Deus vai guardar os seus Deus vai guardar as suas Deus vai guardar seus parentes Teu pai, tua mãe Teu filho Que não é crente Deus vai guardar ele também Aí a Bíblia diz Que eles saíram Todos pra fora Mas aí o carceleiro Que dormia Despertou e disse Meu Deus Ele ia pegar Pegou a espada Uma faca Ia se matar Paulo disse Não faça isso Porque estamos todos aqui A oração Ele libertou Paulo e Silas E os companheiros E você quer ver O que a oração fez Ainda lá dentro Aquele homem Perguntou Senhor Senhor O que eu faço O que eu faço Pra receber isso Ou seja O que eu faço Pra ter Jesus O que eu faço O que Paulo disse Pra ele Olha Crê no Senhor Jesus E será salvo Tu e a tua casa Crê no Senhor Jesus E será salvo Tu e a tua casa Será que você está Vindo nos cultos Crendo no Senhor Será que você Está vindo na igreja Falando assim Eu vou na igreja Porque a igreja Hoje vai ter Uma palavra Pra mim Não importa Quem pregue Mas importa Que a palavra Seja pregada E Deus Vai falar Comigo Ou você está Vindo na igreja Porque virou Rotina Domingo Ir na igreja Não Domingo Eu tenho que ir Na igreja Mas compromisso Com Deus Não quer Domingo Eu tenho que ir Na igreja Eu já ouvi Casos Aqui ainda não ouvi Isso Mas já ouvi Casos Domingo Eu vou na igreja Porque eu vou ver As irmãzinhas Aí quer que Deus Abençoa De que jeito Você tem Você tem que entrar Na igreja Com a porta Adentro Quando você pisar Ali na igreja Esquecer o mundo Deixa ele Para fora Entra Adorando a Deus Em Espírito E em Verdade Amém A Bíblia A Bíblia nos diz Aqui A primeira Dessalonicenses 5 e 17 Orai Sem cessar Entra na igreja Dando glória Amém Entra na igreja Mão de cabeça Erguida Entra na igreja Irmão Com sorriso Nove e quinze É Nove e quinze Pastor Eu dou nove e quinze Agora Nove e quinze Entra na igreja Acreditando Hoje eu saio Com a minha bênção Acreditando Hoje eu mevo A minha vitória Acreditando Hoje eu não saio Daqui Se o Senhor Não me abençoar Glória 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 a Deus Glória a Deus Está com problema Irmão Estou com problema Gravíssimo Mas deixa ele lá fora Só Deus sabe Irmão Como nós subimos Aqui nesse púlpito Não é pastor Só Deus sabe Vocês não sabem Aí quando você olha Daí pra cá E fala Nossa Está tudo bem Na vida desses irmãos Não está Não está Irmão Mas nós temos Que agradecer a Deus Porque estamos de pé Estamos de pé Estamos vivos Senhor Jesus tem nos permanecido Fortes E firmes Na batalha Aí a Bíblia Vem nos contar Que quando Paulo Disse pro carceleiro Crer no Senhor Jesus Será salvo Tu e tua casa Eu nunca vi Ninguém falar isso Eu vi As pessoas falar É Foram crer Aceitou Jesus E tal Mas há uns versículos A mais Ali adiante Ali a Bíblia nos conta Os versículos Mais ou menos Ali no versículo 20 25 Pra frente Ali a Bíblia vai nos contar Que Aquele carceleiro Se você acompanha a leitura Ele levou Aquele povo Pra casa dele A Bíblia diz Que eles assentaram A mesa E se alegraram Não foi isso Pastor Se alegraram O carceleiro Curou Limpou As feridas De Paulo Limpou E a Bíblia diz Se você Por favor ver Ele colocou A mesa E os Do carceleiro Fala Deus abençoou Deus abençoou Os seus Ou seja Foram lá E batizou O carceleiro E os Seus Sua família E os seus Se alegraram Muito Mas aí Pouco abaixo Nós continuamos Lendo A Bíblia vai dizer Que ao amanhecer Os pretores Daquela época As autoridades Deram ordem Pro carceleiro Soltar Paulo e Silas Ou seja Eles foram Até a casa do carceleiro Comeram, beberam Se divertiram E voltaram Pra cadeia Olha que linda A palavra de Deus Porque eles Acreditavam Que perante A lei E perante A autoridade De Deus Deus ia fazer Alguma coisa Deus ia mover E nós Não esperamos As mãos De Deus Agir Queremos Atropelar Os burros Com a carroça Dá tudo errado Quebra a roda Cai os burros Capota Cai tudo Quebra tudo Rola tudo Pro chão E não dá nada certo Mas quando nós Continuamos Na toadinha E dizendo Deus Tu é meu Senhor E eu acredito Na tua providência E eu espero A tua providência Deus então Ele desce dos céus E te socorre A Bíblia diz Que os pretores Ou seja As autoridades Deu ordem Pô carceleiro Solta Paulo e Silas Olha que maravilha Que maravilha Eles precisavam Ser livres Da cadeia Pedro E Paulo E você Qual é a prisão Que está te atrapalhando Aí de se achegar Até Deus Qual é a prisão Que está te colocando Longe de Deus Separando você De Deus Qual é Que não está deixando Você orar Ô Jesus A oração Ela nos mostra O que devemos fazer Qual o caminho Que devemos tomar E os cultos Aqui na igreja Irmãos Nós oramos Nós temos oração No começo Temos oração No meio Oração Para as ofertas Que eu esqueci De orar Temos oração No final Temos oração Para pregar E Deus Ele está vendo Todos nós Um a um Ele está olhando E contemplando Se você está falando Com Ele ou não Ele ouve A voz De todos nós Todos Os ouvidos Dele não está gravado Não está machucado Não está tampado E Ele ouve A todos O mundo inteiro Pode clamar Todo mundo junto Mas Deus Sabe separar A sua voz Da voz Do seu irmão E entender E interpretar A cada pedido Nesta noite Aqui Você já pensou Qual é a prisão Que está te atrapalhando Já Existem igrejas Irmão Que não pregam Palavra de Deus Pegam a palavra Lê um versículo Distorce Ele tudinho E prega Para você Ouro Casa Carro Conta bancária Deus Deus vai abençoar Deus vai dar Deus vai dar Deus vai dar Deus vai dar Só que Ele falou Primeiro Busca eu Deus falou Vinde a mim Fim Você quer? Vem aqui Eu estou aqui Eu te dou Mas faz por merecer Eu te dou Mas faz por merecer E aí o povo Fica iludido O povo fica iludido Porque há Um espírito De enganação Um espírito De adivinho Um espírito Imundo Nas igrejas E muitas Das pessoas Vão atrás Dele Sabe do que? Espírito Da profecia Eu vou lá Porque lá tem Um irmão Terremã Que profetiza Será que é de Deus? Aquela jovem Profetizava Esses homens São homens De Deus Eles pregam O evangelho Da salvação E era verdade Ele pregava Paulo pregava O evangelho Da salvação Mas era um espírito Enganador Queria iludir O povo Pastor Queria iludir Mas graças a Deus Que nós temos A Bíblia Palavra De Deus Palavra Tudo que é pregado Aqui Está na Bíblia Tudo que é falado É Bíblia Aleluia Então nós temos Que colocar a nossa vida Na posição de Deus No altar de Deus E acordar Para a vida E despertar E dizer Eu preciso Orar Mais Eu preciso Buscar Mais Para que Deus Venha ouvir Dos altos céus E derramar Sobre mim O teu Sheikinah O teu poder A tua graça A tua glória E ouvir Quando eu falo Porque quando você Fala Deus Ele está pronto Para responder As tuas orações Mas nós não queremos Falar com Deus É chato É cansativo Pastor É estressante É Não tenho tempo Você sabe que a principal Arma do diabo Hoje São duas armas Eu penso eu Duas armas Que o diabo usa hoje Ele age no meio Da família Com destruição Destruição Ele destrói Mesmo Sem dó E sem piedade Por coisinhas Poucas Coisinhas Banais Coisinhas Boba Ele forma Uma bola De neve Destrói Tudo Acaba com tudo Ele entra No casamento Aleluia E ele veio E ele veio Para enganar Bem certo Que a Bíblia diz Que ele veio Para matar Roubar E destruir Ele quer enganar Você Irmão Ele quer levar Você enganado Até o final Até o final Para poder levar Você Para o inferno Porque há muito Crente Muitos Crentes Sem medo De errar Sem medo De errar Eu vou dizer Com prioridade Há muitos Crentes Dentro da igreja Que não Vai para o céu Porque não Tem intimidade Com Deus É iludido Pela mentira Não acredita Na palavra Não acredita Na palavra Acha Que a palavra É chata Acha Que a palavra É estressante Acha Que a palavra Isso é o manual É o manual É o manual Da palavra É o manual De ir para o céu Aleluia Quando você compra Um aparelho novo Você não sabe mexer Vem as instruções Te ensinando a mexer A Bíblia está te ensinando De ir para o céu Rapaz Acorda Acorda Desperta-te Tu que dormes Orai sem cessar Vigiai Para que não entreis Em tentação Buscai em oração A presença de Deus E Deus vai abençoar A tua vida Amém 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 Obrigado.